e é isso turma a partir de agora desceremos a serra de sarandira ou serra da fazenda recreio vocês verem o que que eu subi na ida baixar o canote e agora desce e agora desce Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que você esteja filmando direito aí pra você. Vamos lá. 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 Vamos lá.